Vou falar pra vocês, assim, tem poucas coisas que eu tenho ódio na minha... Poucas coisas me tiram do sério como mosquito. Eu sou um cara que eu gosto da natureza. Vou falar a verdade, igual. Pô, que massa essa árvore, 100 anos, eita, que legal. Olha o sol se pôr no palma pro sol. Aquelas coisas, meu Deus, a arara azul, temos que proteger, a natureza é linda, não sei o que... Agora falou em mosquito. Mosquito de merda! Eu quero que morra. Veja bem, não estou falando de mosca. Mosca, eu tenho raiva também, porque é nojento. Porra, mosca come bosta. Tenho raiva, mosca dá raiva porque ela atenta a gente. A mosca não sabe pousar. Você nunca viu uma mosca vindo assim, ó... Você vai dar um rasante e pousa aqui, não. Ela vem e faz assim, ó... Pousa. Meu irmão, mosca é uma desgraça. Inseto é uma desgraça. O pessoal fala, não, insetos precisam, por causa do ciclo da vida. Por quê? Porque a mosca é o alimento pro sapo. Foda-se o sapo! Puta que pariu, eu odeio o sapo. O sapo é um negócio que não tem nem explicado. Acho que Deus tava fazendo os animais, foi fazendo, foi fazendo, sobrou uns negócios. Ele pegou os negócios que sobrou, juntou, juntou, falou, isso aqui eu vou chamar de sapo. Eita, eu botei leite, mas não tem peito. Sai aonde? Nas costas. Nada a ver o sapo. Ah, mas tem que ter o sapo. Porque faz parte do ciclo da vida. Por quê? O sapo é alimento pra cobra. Eu penso assim... Foda-se a cobra. Morra! Agora! Todas! Não estou nem aí pra cobra. Ah, não gosto. Ah, meu Deus do céu. Se eu conseguir entender a raiva que eu tenho de mosquito, a raiva de mosquito pra mim é tão grande, que ele me fez ter raiva do sapo e da cobra, que não tem nada a ver com eles. Eu nunca encontrei um sapo, nem uma cobra que me fizesse mal algum. Todos estão de boa na vida deles. Tem aquele sapo que fica na fazenda gritando, a gente pensa que é gente. Sabe? Você tá andando de noite na fazenda, você escuta assim... Aí sempre é um monte de sapo. Você escuta assim, ó... Sapo é gente boa, meu sapo. Inseto, em geral, eu não gosto. Tem os bons. O mosquito é um lixo, a abelha é gente boa. Por quê? Abelha é chique. Mosca, come bosta. A abelha toma coca. Tu abriu aqui o refrigerante, ó... A abelha já vem assim, ó... Uma coquinha... E a abelha é tão insistente pela coca, que ela roda tanto, roda tanto, tanto o copo da gente, que a gente desiste. Apreste atenção que a gente perde o refrigerante pra abelha. Agora o mosquito, não. Não serve. Morra todos. Hoje. Se puder, agora. A formiga. A formiga, eu não sei o que é que eu sinto pela formiga. Que a formiga me traz um sentimento de bipolaridade. Que a formiga trai a confiança da gente, cara. A formiga tá andando na gente, a gente acha bonitinha. Olha, bonitinha a formiga. Olha, caminhando, ó... Ela morde. Filha da puta. Mal no cume. Mordeu, cara. Isso é triste, cara. Eu amava ela alguns segundos atrás. Me mordeu e eu matei. Formiga é massa. Porque a formiga é inteligente. A formiga é inteligente. A formiga morre afogada no suco. Aí morre um afogado, você pensa... Caralho, vai servir de exemplo pras outras. Outros vão vir, vão ver e vão voltar. Não vão. Quando você volta e olha, o copo tem 12. Você deixa lá, quando volta tem 36. Quando cai a formiga dentro do copo de suco, minha avó mandava a bebê, que dizia que era bom pra vista. Bebe, meu filho, que é bom pra vista. Eu achava meio sem noção, mas realmente faz um pouco de sentido, que eu nunca vi uma formiga de óculos. Imagina, um monte de formiga caminhando, só uma separada. Você fala, formiga, o que foi? Ela procurando minha lente, caiu. Uma coisa que eu acho interessante quando a formiga morre afogada em suco, é que a gente tem nojo, que a gente sabe que as formigas comem barata, comem sujeira, comem merda também. Aí quando morre, você fica olhando assim, fica, caralho, porra. Contaminou meu suco. Só que você não liga pra contaminação do suco. A gente liga é pra não engolir a formiga. E barata? Puta que pariu, barata é a desgraça. Sabe por que eu odeio barata? Eu não tenho medo da barata. O problema é que as baratas da minha casa, elas parecem que elas malham. Toma whey protein. Gigante. Um dia que apareceu uma barata aqui em casa, eu juro pra você, a barata usava boné. Tão grande que era a barata.